Vamos tomar mais um aqui né, porque senão não é correta não Vamos fazer uma mistura até agora, sapeca Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Fija que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje, baby, sou fumante Sou fichão, noite e dia Se é que a bebida me iniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito bobo Se hoje eu não te esquecer Amanhã bebo de novo Aô, moda amor É hoje que nós gastamos 10 reais